Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um tema muito especial pro vídeo. Lésbicas em musicais da Broadway. O melhor de tudo é que alguns deles viraram filmes, então fica ainda mais fácil de você assistir. Além disso, vocês podem assistir a uma versão brasileira aqui nos teatros do Brasil mesmo. Gostou? Então já deixa o seu like e vem comigo! Se preparem pra uma boa dose de humor com o primeiro musical de hoje. Ele se chama The Prom e vocês poderão assistir a sua adaptação na Netflix a partir do dia 11 de dezembro. Nesta história, uma jovem lésbica é proibida de levar sua namorada ao bairro de formatura da escola e pra solucionar essa injustiça, ela recebe ajuda de um grupo de veteranos da Broadway. Assim, a obra mostra como os direitos LGBTQ também são direitos humanos. Agora, que tal falarmos de um musical mais secreto? Falseiros teve sua estreia em 1992, inicialmente sendo constituído por três espetáculos de um ato. Desde aquela época até hoje teve centenas de apresentações. Sua história gira em torno da vida de um gay neurótico, charmoso e inteligente chamado Marvin. Além de a sua esposa, seu filho, seu amante, seu psiquiatra e as lésbicas vizinhas, Charlotte e Cordelia. É um olhar sobre as possibilidades infinitas que constituem a família moderna e um lembrete de que o amor pode contar milhões de histórias. Chegou a vez do único musical da Broadway da época a retratar o relacionamento do mesmo sexo entre duas mulheres de cor. Lançado em 2005, The Color Purple, também conhecido como A Cor Púrpura, destaca Sally, uma jovem oprimida, cujo despertar pessoal ao longo de 40 anos forma o arco desta história épica. Na sua alegre trilha sonora, podemos escutar jazz, blues, ragtime, música africana, gospel. Este musical teve mais de 10 indicações ao Tony Awards, além de vários prêmios e até hoje tem várias adaptações teatrais acontecendo, inclusive aqui no Brasil. Se eu não estou enganada, esse ano mesmo de 2020, antes de toda essa pandemia, teve temporadas aqui no Rio e em São Paulo também e eu acredito que muito em breve, assim que for possível, eles vão voltar aos palcos com a peça. Porém, se você preferir assistir ao filme, é só dar uma olhada ou na Globoplay ou na NetNow. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Para conferir mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. E além disso, clicando nesse botão escrito SEJA MEMBRO, você pode ter acesso a diversas vantagens aqui no canal. Então clique nele, descubra tudo, como que funciona, o que é que você tem direito, porque são várias opções, tá bom? Um beijo e te espero lá no Instagram com muita dica extra.